Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente aleatório Eu tô cega com essa porra desse flash Meu senhor amado Gente, vou contar uma coisa pra vocês Estamos aqui novamente na casa da mãe do Jonathan No interior, do interior, do interiorzinho Eu espero muito que esse vídeo fique bom Porque é a primeira vez que eu gravo com a minha Hero 12 A noite Gente, olha pra foto arregaça Agora eu espero do fundo do meu coração que pra vídeo também fique bom Seguinte, a gente veio uma viagem meio que do nada Pra variar como sempre, né? Coisa do seu Jornal da Santos Coisa do patrão Mas eu passei muito mal essa viagem toda Enjoei demais Nossa, sério Até dirigir o carro, ele deixou eu dirigir Oxi, gente, é sério, eu não tô enxergando nada que eu estou fazendo na casa Até dirigir o carro, ele deixou eu dirigir pra ver se eu melhorava Porque eu passei mal Cheguei aqui, dormi e olha, ó Chegamos de dia Acho que eram umas 3 horas da tarde E olha a hora que eu estou vindo gravar E assim, obrigatoriamente obrigada Porque eu amo vocês E eu não vou deixar vocês sem vídeo Então assim, deixa o like Arregaça meu like nos comentários Mas esse canal dá uma mexida, pelo amor de Deus E olha só Lá dentro da casa Tem uma galera A sogra tá lá Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou chegar pertinho Eu acordei, me ajeitei e vazei Antes que ela me bote na cozinha Aí olha lá a folgada, lá Ó a folgada tá na cozinha Viu? É só me escafeder E aí sobra pra folgada Ó lá Nenê A sogra é a folgada lá Trabalhando, lá Só assim mesmo Pra te trabalhar, né Só assim mesmo Pra te trabalhar, né Tem que passar mal Pra ela bonita fazer alguma coisa Fugir mesmo Pra nem não ficar dentro da casa Só que os piados estão tudo lá Trabalhando na casinha, lá E eles não querem deixar eu ir lá Então eu vou chegar de mansinho Vou tentar mostrar pra vocês Como que tá a obra Sem o Jonathan ver Ele não me quer aqui Eles disseram Sabe o que eles disseram pra mim? Que a casinha é o clube de bolinha É só pra homens Que eu não vou poder frequentar a casinha Que eu tentei trabalhar, não deu certo Que eu tentei ajudar, não deu certo E que eu não vou poder entrar na casinha Não vou poder subir na casinha Aqui, ó, que eu não vou Ó lá Será que dá pra ver, galera? Ó lá, os piados Vou tentar chegar mais perto Ai, ele tá passando ali Ó, o Jonathan passou pra lá Acho que ele foi lá Lá pra dentro fazer alguma coisa Eu vou passar pra cá Ó lá, os piados Foda que não tem eles Vão acabar me vendo Eu tenho que ficar atrás das árvores Pra eles não me verem Por causa desse flash Esse flash é muito forte O que eles estão fazendo lá na casinha Ó lá O que eles estão fazendo lá? Acho que eles estão fazendo O telhado da casinha Vou tentar Galera, vou tentar passar Galera, vou tentar passar lá Pelo outro lado Pra mostrar mais de perto pra vocês Pera aí Pera aí Pera aí Então não me pegue Por vir lá por trás Aqui, ó Olha lá Eu acho que eles estão fazendo Telhado Eles estão fazendo Telhado da casinha Ló Vou tentar Tentar mostrar Do outro ângulo Pra vocês Meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Não quero que ele me veja Ai meu Deus Ele vai me ver Ele vai me ver Aqui atrás dessa árvore É muito pequenininha Eu tava indo pra ali, ó Eu vi um pessoal correr no mato ali Ah não Tentar correr lá Pra trás daquela outra árvore Ali, ó Ai meu Deus Ele vai me pegar Ele vai me pegar Ele vai me pegar Ele vai me pegar Ai meu Deus Ele vai me pegar Vai lá, vai lá Ai Eu vou correr pra onde, caralho Só eu, só eu, só eu, só eu Só eu Só eu Só eu Vai me dar palada agora Nada Tô gravando Nossa, meu Tô gravando só Tô gravando dessa Então, a sua Precisa vir fazendo estardalhaço Sim, só eu tô gravando Tô filmando Ai, deixa eu mostrar Eu vou mostrar como é que tá a cozinha Vai lá, ó O que que eles vão fazendo lá Para, amor Devole Dá a minha câmera Tá bom Devole a minha câmera Ai, cacete, meu joelho Eu não enxergo nada nessa escuridão Não é pra postar sim Tá A casinha é pros homens Não pra mulher Eu posso depois Passar os teus Já, pra casa Vai Por que que essa discriminação Eu não posso ir na casinha da árvore Por que isso Por que que eu não posso ir aí Poxa, que machista que vocês são Ai eu tenho que ficar aqui Só enfiado na cozinha Aguentando Sogra Com bocuda endemonhada Tá vendo como é que é o negócio, galera Poxa Ai, eu machuquei meu joelho Ai, meu Deus Nossa, que dor no meu joelho Eu acho que a minha câmera Tá até se desmulgando tudo aqui Quebrado Ó Poxa vida Eu só queria ir na casinha da árvore Já veio, tomaram? Eu fui lá na casinha da árvore Eles me expulsaram de lá Volta pra lá Eles não querem deixar de lá Dizem que é só pra mulher Pra mulher Só pra homem Mulher não pode Ó, Dani Não podemos deixar assim Tu vai aceitar isso também? É só pra homem Que mulher não pode Sogra Ó, o Jonathan tá lá Os piados tão lá Dizendo que a casinha da árvore É só pra homem Dizem que mulher não pode Me expulsar de lá Me escurraçar de lá Mas mulher É ali, ó Ó aí, ó Ah Ah, tu não tá falando Isso é As panelas Minha mãe Isso aí Eu não vou ficar Nas panelas Não vai Ó, vamos ficar Amiga Pra pelo menos Nós invadir a casinha da árvore Vamos invadir Mãe Você também E a senhora não conte nada Claro que eu vou contar Não A senhora não conte nada Deixa de ser bocuda Já vai Se a senhora não contar Nós ajuda na cozinha Senão vai ter que cozinhar Senão vai fazer tudo sozinha Se você fizer a janta Eu ajudo Beleza Tu ajuda? Ajuda a fazer janta? Eu não vou Não? Eu jurava que ele tinha Diz-te Eu ajudo Ó Não vai contar a sogra Não É agora? Não Eu vou ter que esperar ele sair A hora que ele der uma fugida de lá Nós invadimos Invadimos Ainda vai deixar o nome lá Vou botar uma placa lá Porque se eu não tiro a escada Eu não deixo eles lá em cima? Vou fazer Só pro soco Só que eu tenho que É que ele tá Tem três lá embaixo Tem três lá em cima Aí não dá Se toda gente tivesse lá em cima Dá pra tirar Mas a hora A hora que eles forem fazer a festa A festinha deles Aí não é fácil Aí eu vou me invadir a festa também Invadir a festa Eu vou botar isso pra correr História essa Que só pode Você ama, você ama Só me escambar o seu homem Acabar com a festinha deles Acabar Exatamente Na caverna 3.0 A galera aí lembra Eu acabei com o furdunço lá Que não podia mulher Nem a pau Que não pode mulher Agora o casinho da área Não pode mulher Vai poder sim Pode aguardar Agora é duas Agora eu não tô sozinha Tá vendo Agora eu não tô sozinha Pelo menos, né Dessa vez, né Pelo menos, né Galera Fica ligada aí Nos próximos vídeos Porque a gente vai invadir Aquela casinha da área Fica ligada aí 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 Obrigado.